Você acha que eu não sei que você tá acompanhando a minha vida toda nesse celular Amor, tu vai rodar, tuas amigas tão mandando direct sem parar Cê terminou, foi, cê solteirou, foi, achava que dava tão certo vocês dois Uma quer sair, a outra quer jandar, minha orgulhosa pensando se quer voltar Se tu não pegar, suas amigas vão pegar, se tu não beijar, já tem fila pra beijar no teu lugar Se não pegar, suas amigas vão pegar, se tu não beijar, já tem fila pra beijar no teu lugar Se não pegar, suas amigas vão pegar, se tu não beijar, já tem fila pra beijar no teu lugar Se não pegar, suas amigas vão pegar, se tu não beijar, já tem fila pra beijar no teu lugar Você acha que eu não sei que você tá acompanhando a minha vida toda nesse celular Amor, tu vai rodar, tua amigas tão mandando direct sem parar Cê terminou, foi, cê solteirou, foi, cê solteirou, foi, achava que dava tão certo vocês dois Se não pegar, suas amigas vão pegar, se tu não beijar, já tem fila pra beijar no teu lugar Cê terminou, foi, cê solteirou, foi, achava que dava tão certo vocês dois Uma quer sair, uma quer sair, outra quer jantar, minha orgulhosa pensando se quer voltar Se tu não beijar, se tu não beijar, já tem fila pra beijar no teu lugar Se não pegar, suas amigas vão pegar, se tu não beijar, já tem fila pra beijar no teu lugar